Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Júlia Catalda, estou falando aqui em nome do programa de pós-graduação em linguística da UFRJ e eu estou aqui com a Gisele, que está fazendo a nossa interpretação. A gente queria, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso. A nossa palestra anterior atrasou um pouquinho e a gente estava agora tentando resolver uma questão que a gente teve na palestra anterior, de tamanho da imagem dos intérpretes, né, para conseguir, para os nossos alunos surdos conseguirem ver melhor. Mas a gente, infelizmente, ainda não conseguiu entender, nesse curto espaço de tempo, qual é o critério, assim, que o StreamYard, que é o programa que a gente usa, qual é o critério que ele está pegando para poder colocar a imagem do intérprete em evidência. Então, a gente talvez não consiga ainda fazer isso hoje, mas para amanhã a gente promete a vocês que a gente vai dar um jeitinho para conseguir. Então, a gente hoje passa, agora passa para a nossa, para a apresentação das nossas comissões permanentes do programa de pós-graduação em linguística da UFRJ. Nós vamos falar sobre a comissão da revista Linguística Rio, que é uma revista dissente, também sobre a comissão permanente de inglês e sobre a comissão de eventos. A gente vai começar com o nosso aluno, Ademir Varanese, falando sobre a comissão de, da revista Linguística Rio. Então, eu vou chamar aqui o Ademir. Bem-vindo, Ademir. Obrigada por vir falar um pouquinho para a gente da comissão da revista. Ademir. Boa tarde, então, a todos. Bem-vindos. Obrigado por estar participando neste momento aí da Berling. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento de alguns slides para ajudar nessa apresentação. Se qualquer problema, você me avisa, Ademir, com uns slides. Dá de alguma ajuda? Eu estou tentando colocar o arquivo nessa apresentação. Você não prefere compartilhar a tela ao invés de colocar o arquivo aqui no stream? Pode ser. Se você quiser me mandar o arquivo e eu compartilhe também, ou algum de nós da comissão. Só um minutinho, por favor. Estou abrindo o arquivo em outra janela. Beleza. Pronto. Vocês conseguem ver? Acho que é só se você puder colocar a som naquele modo um pouquinho maior. Acho que é o que você está fazendo, né? Bom, então, o que a gente pretende apresentar hoje é um breve histórico, um brevíssimo histórico sobre o funcionamento da revista e sobre a equipe. Então, sobre o histórico que a gente destaca, né, da fundação, né, a data de fundação, a revista teve início em 2015, pelo Tiago Oliveira da Mota Sampaio, professor que hoje está no Departamento de Linguística da Unicamp, e Isabela Lopes Pederneira, que é professora do Departamento de Vernáculos na UFRJ. Então, eles tiveram esse gesto fundador e daí eles, com o tempo, eles passaram essa missão para outros alunos, né, e foi uma iniciativa que deu muito certo e que é muito positiva, né, para os alunos terem essa experiência, essa prática também. E a revista alcançou, né, uma boa classificação em termos de periódico, né, e atualmente ela é qualis B3. E atualmente ela conta com um volume semestral, com tema livre, e também com um caderno especial anual, que geralmente é referente à publicação dos resumos do CEPLA, né, que os alunos participam de um... de um evento de apresentação do andamento de suas pesquisas. Esse é o CEPLA. Então, esses resumos que são apresentados no evento, eles são depois publicados em um caderno especial. Sobre o funcionamento da revista, sendo muito sucinto também sobre isso, nós temos aí, né, a função de editoração, que, além de fazer toda a gestão dos processos mais gerais da revista, e também, por exemplo, sobre indexação em bases científicas, todo esse processo, também responsabilidade por essa questão de plágio, que foi mencionada também no... no momento, no vídeo anterior, né, na nossa programação. Então, sendo muito sucinto também a organização de volumes, aí alguns alunos se revezam, né, nessa função de organizar volumes, e aí eles têm toda a função de entrar em contato com os autores, né, com os pareceristas, de coordenar o processo todo até o final da publicação de um volume. A revisão, como nós somos aí da faculdade de letras, nós temos aí o privilégio de contar com a possibilidade de adesão de revisores para colaborar, né, numa revisão ortográfica simples, mais básica, para... que é uma etapa importante também, né, e, por fim, a diagramação, que nós também, nós também fazemos. Então, tudo isso, cabe destacar que tudo isso é um esforço voluntário, todos, todos os integrantes são voluntários. Então, assim, não pagamos para alguém fazer a diagramação ou a revisão, enfim, não existe nenhuma verba nesse sentido. E, passando para a equipe, nós temos atualmente, né, neste ano, nós temos aí... Se não me engano, são seis, isso, são seis alunos aí participando, e aí a gente até gostaria de aproveitar o momento para dizer que nós estamos aí abrindo quatro vagas, e espero que outros alunos aí se interessem nessa atividade. É uma atividade, é uma atividade trabalhosa, né, não vamos dizer nada diferente disso, é algo trabalhoso, mas é recompensador também. É mais um aprendizado, nós sabemos que os alunos de pós-graduação têm muitas responsabilidades e muitas demandas, mas essa é mais uma oportunidade para quem realmente quiser. E o trabalho voluntário, né, significa envolvimento mesmo, né, responsabilidade, porque isso é um trabalho e um produto coletivo. Então, se algo der errado, o resultado, né, a responsabilidade, as consequências serão coletivas. Então, a gente tem que ter esse comprometimento, né, o trabalho voluntário, a gente realmente espera contar com pessoas de fato interessadas e comprometidas. Então, basicamente, é isso, eu, como essa apresentação é curta, eu deixo o link do site para vocês conhecerem a revista no site, eu não vou mostrar a revista aqui no site, eu não vou mostrar aqui o site, mas deixo o endereço e também deixo o contato, né, o linguística rio, arroba letras.ufrj.br. E nós vamos passar um e-mail para todos os alunos da pós, lançando essa chamada. Vocês podem aguardar que a gente vai fazer essa chamada em breve. Então, é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Demi. Qualquer coisa, o pessoal manda e-mail e entra lá no site para conhecer a nossa revista. Isso é ótimo. E vou agora, então, chamar o Leonardo Cabral, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a comissão de inglês. Bem-vindo, Léo. Obrigada por ter sido disponibilizado para falar um pouquinho para a gente sobre essa comissão que você, inclusive, ajudou a fundar, não foi isso? Não exatamente. Depois eu fiquei sabendo que um grupo já tinha tentado antes, mas eu vou falar sobre isso. Você consegue colocar aí o meu slide? Consigo. Valeu. Vou sair aqui para as janelinhas de vocês ficarem um pouquinho maior. Oi, gente, boa tarde. Eu sou da comissão de permanente de proficiência em inglês. Também sou da comissão de eventos, por acaso. E eu vou falar um pouco sobre ela. A coordenadora do grupo agora é a Débora Almeida. Eu sou vice-coordenador. Aí eu vou falar sobre o que fazemos, sobre quem somos e sobre como fazemos o que fazemos. O nosso trabalho começou no ano passado, quando a professora Léria Laje, que estava como coordenadora do programa, enviou um e-mail, chamando professores interessados em fazer cursos para os alunos poderem acompanhar palestras em inglês e também para ajudar com quem precisa fazer o exame Tuffle, que é um exame de teste de proficiência em inglês para poder, que algumas universidades no exterior exigem. E aí a gente começou o trabalho. Nós somos sete professores que, assim como na comissão de, na revista, somos todos voluntários e não recebemos dinheiro. E somos, um de nós está no mestrado, cinco no doutorado, uma delas é a doutora Igressa. E com relação à nossa proficiência, esses símbolos aí, esses códigos de B2, C1, C2, eles são, é uma classificação chamada QCE, do QCE, Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas. Nós temos um professor com B2, que é um nível intermediário quase avançado, cinco professores com C1, que já é um nível de inglês avançado, e um professor C2, que é um nível de proficiência quase nativo. A Débora, ela é da análise do discurso, orientada pela professora Tânia Clemente, eu sou orientado pela professora Maria Souto, sou da linha de linguagem e mente-cérebro. E assim, falando um pouco sobre nós, nós somos um grupo de professores com uma experiência bem diversa no ensino de inglês. Eu fui professor no idioma sem fronteiras, então tive muita experiência com o ensino de inglês acadêmico. A Débora, por exemplo, deu aula de português como língua estrangeira em uma universidade nos Estados Unidos. A Sara fez o doutorado em sanduíche, também nos Estados Unidos. Outros professores também com experiências, um professor com mais experiência em aulas particulares. Outro professor também, o Matheus, ele foi professor de inglês do CLAC, na UFRJ, também foi professor no idioma sem fronteiras. Então, nós temos uma experiência bem diversa e nós botamos essa experiência diversa no preparo dos cursos. Então, aí o que fazemos? As necessidades de um adolescente de 15 anos ou um engenheiro de 30 que querem aprender inglês não são as mesmas de um pesquisador ou estudante de pós. Então, se o nosso foco é trabalhar, é academia, então nós focamos em trabalhar o inglês acadêmico. E é importante frisar isso, porque quando a gente fala, nós oferecemos cursos de inglês, as pessoas podem ter em mente aqueles cursos, por exemplo, cursos livres, esses cursinhos que tem por aí, e aí pensar, ah, vai ser um curso de cinco anos de inglês que eles vão oferecer, vai ter livro didático, e na verdade não é bem isso. Nós montamos cursos, que nem eu vou explicar, é com foco no inglês acadêmico. Que é o inglês que a gente vai precisar, que vai aparecer em artigos, ou inglês que vai aparecer em, por exemplo, palestras, apresentações. E também tem uma outra questão, que são as necessidades de inglês mesmo, de aprendizagem de inglês de cada estudante de pós, não é a mesma. Então, imagina, existem várias pós-graduações. A necessidade de uma pessoa que está, por exemplo, em uma pós em matemática, não é a mesma de um aluno que é de inglês, que é de linguística. Então, aí eu dei aqui um exemplo, que inclusive foi uma experiência particular, que provavelmente que um aluno de pós, por exemplo, de matemática, pensa quando ele vê a palavra speech de inglês, não é o mesmo que um estudante de linguística. Isso aconteceu comigo, até eu entrar em linguística, e ver artigos de linguística, eu traduzi a speech como... eu traduzi a speech como discurso, no sentido de dar um discurso. He gave a speech, por exemplo, ele deu um discurso. Só que existe um outro sentido de speech, que é como fala, enquanto capacidade. Esse sentido é encontrado principalmente nos artigos da nossa área. Então, por exemplo, se você quer um artigo sobre como nós percebemos a fala, como nós percebemos os sons da língua, como nós interpretamos, vocês vão querer um artigo de speech perception. E aí, trabalhar essas questões específicas, já dá para a gente um recorte ainda mais curto do que o inglês acadêmico, que no caso seria algo como o inglês para a linguística. E aí, como nós fazemos isso? Claro que não existe um inglês para a linguística, um inglês acadêmico, e um inglês mais geral, né? Mas nós damos esse foco quando necessário. Com base nas necessidades dos nossos alunos, nós trabalhamos questões, digamos assim, mais gerais de inglês. Aí nós oferecemos essas aulas gratuitamente, e elas são semanais, em períodos que variam de um a três meses. Podem participar alunos de todos os PPGs de letras da UFRJ, com prioridade, pelo menos até o momento, para os de linguística, já que a comissão é do nosso programa. Os participantes recebem certificados pela participação ao final do curso, se cumprirem os requisitos, que normalmente é a participação nas aulas. Os cursos são divididos por nível de proficiência, então você vai ter cursos de nível básico, nível avançado. Os temas variam, mas normalmente com foco acadêmico, e mais importante, foco nos participantes. Eu vou dar um exemplo disso mais à frente, do que eu quero dizer com foco nos participantes. E as aulas são interativas e comunicativas. No sentido de que não é aquela aula que o professor vai para ficar falando, que nem eu estou fazendo aqui agora. É uma aula em que vai ter atividades para os alunos poderem interagir e praticar inglês. Então, alguns exemplos de cursos. Esse curso de estratégias para leitura de artigos em inglês, ele já foi concluído. A gente ofereceu no ano passado, em nível básico. E aí nós trabalhamos estratégias compensatórias para leitura, revisão de tempos verbais, conectivos, vocabulário relativo às áreas dos participantes. E o material, foram artigos científicos escolhidos de acordo com as áreas de atuação dos inscritos, indicados por preenchimento de formulário. Então, os alunos, quando entraram, indicaram o que eles estudam na pós-graduação. Isso é importante, porque aí o vocabulário que a gente vai trabalhar durante o curso vai ter por base as áreas dos alunos. Os artigos científicos que os alunos normalmente leem em inglês nas suas áreas. Então, se a gente tem, por exemplo, alunos de gerativa, da linha gerativa, a gente pega artigos de linguística gerativa. E se também tem alunos, por exemplo, de análise dos cursos, nós também pegamos artigos de análise do discurso. Um curso que está sendo dado agora, o de comunicações orais em inglês, nível intermediário, aí a gente está trabalhando com conectivos. Chunks of language, que são pequenas expressões que a gente usa em determinadas situações. Então, por exemplo, numa apresentação, você poderia apontar algo num gráfico, e aí você diria algo assim, as you can see in this graph, por exemplo. Isso, essa expressão, digamos assim, é chamada de chunk of language. Então, a gente trabalha isso no curso de comunicações orais. Tem outros, chunks of language. Vocabulário de apresentações, vocabulário relativo às áreas dos participantes. E aí, quando eu digo que a gente faz um curso voltado para o aluno, é o seguinte, a gente pensa num conteúdo de forma mais geral, relacionado ao tema, comunicações orais em inglês. Mas, no nosso primeiro encontro, nós vemos quais são as dificuldades, por exemplo, que os nossos alunos têm, e eu não estava, por exemplo, pensando em fazer uma revisão de tempos verbais nesse curso, por ser um curso de nível intermediário. Mas, alguns alunos mostraram essa necessidade, e nós adaptamos o curso para as necessidades dos alunos, em termos de conteúdo e de atividade. Então, são cursos que têm um tema, mas eles são flexíveis para poder se adaptar às necessidades dos alunos. Então, assim, de forma geral, o que nós trabalhamos em nossos cursos são inglês para linguística, inglês acadêmico, habilidades compensatórias, como, por exemplo, estratégias de leitura, preparatórios para exames. Nós já oferecemos um curso preparatório para o Tuffle ITP. Também, que nem eu falei, apesar de ser um curso para inglês acadêmico, não dá para trabalhar tudo em inglês, né? Então, nós fazemos alguns cursos também com noções gerais. Teve um curso no ano passado de gramática básica, do inglês, e é muito também com base no que o corpo discente mostra de necessidade para a gente. Então, quando a comissão enviar um link para formulário para preenchimento de demanda, eu peço que os alunos, por favor, preencham, para a gente poder saber o que oferecer para vocês. E vem mais por aí atividades como debates, oficinas e lives. A gente teve, por exemplo, um debate de um dia sobre o Chomsky e sobre uma notícia que saiu de um estudo sobre ele. Vamos fazer oficinas e lives também, estamos preparando isso e pensando em uma oportunidade para que os alunos do nosso programa possam apresentar comunicações em inglês. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, em especial, também às intérpretes por estarem aqui ajudando a gente, fazendo um excelente trabalho. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, esse é o nosso e-mail institucional. Também, se vocês quiserem entrar em contato direto com a gente, nossos e-mails estão aí, comigo e com a Débora, que estamos condenando o grupo. Obrigado. Muito obrigada, Léo. E obrigada também à intérprete Graciele que entrou agora. Desculpa, Júlia. Só uma coisa. Eu vou pedir para vocês colocarem lá no chat que a gente fez um link da página no Facebook do nosso programa, do PPG. E lá a gente vai divulgar tanto os eventos da comissão de eventos, que nem a gente já fez com a Berlim, quanto os cursos que a gente vai oferecer. da nossa comissão. Eu vou mandar o link no chat privado aqui. Beleza, a gente coloca lá. Pode deixar. Muito obrigada. E agora, a gente vai dar as boas-vindas ao Wellington, aluno do nosso PPG, que vai falar um pouquinho sobre a comissão de eventos. Olá, obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia. Obrigada. Eu te agradeço por vir falar um pouquinho aqui para a gente. Da nossa comissão, da nossa comissão de eventos. Obrigada, Júlia, por estar me adiando aqui. Obrigada também, Graciele e Gisele, por estarem fazendo a interpretação em Libras para a gente. Eu acho que eu consigo adicionar a minha... Consegui. Beleza. Então, como a Júlia falou, eu sou o Wellington, eu sou aluno de doutorado do nosso programa, do Programa de Pós-Graduação em Linguística. Sou orientado da professora Maria Soto. E aí, a gente preparou essa apresentaçãozinha para vocês sobre a comissão permanente de organização de eventos do Programa de Pós-Graduação em Linguística, que é a comissão que tem organizado esses eventos que têm acontecido dentro do nosso programa. E aí, a primeira coisa para a gente falar são dos membros. Nós temos hoje na nossa comissão nove membros. O Ademir, que falou um pouquinho da revista para a gente no comecinho dessas apresentações. O Cláudio, a Júlia, que está fazendo a mediação dessa palestra da apresentação hoje. O Leonardo, que acabou de falar um pouquinho também com a gente. E temos também a Olívia, a Sara, a Patrícia e eu. Todos nós somos membros da comissão permanente de organização de eventos aqui do nosso programa. E aí, o que a gente faz, no fim das contas, quais são os eventos que a gente organiza? Nós temos três eventos anuais. Esses dois primeiros nós já organizamos duas vezes e a gente está indo para a terceira organização nesse ano. É o Seminário de Apresentação de Pesquisas Linguísticas em Andamento. Faltou a palavra linguísticas ali dentro do título, que é o CEPLA, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. E aí, com o comitante ao CEPLA, acontece a Escola Aberta de Linguística, a EAL, que é esse... Então, no Seminário de Apresentação de Pesquisas Linguísticas em Andamento, nós, alunos do programa de mestrado e de doutorado, apresentamos as nossas pesquisas e convidamos professores, geralmente externos ao programa, para poder debater as nossas pesquisas conosco. E aí, na Escola Aberta de Linguística, nós convidamos palestrantes, professores, para discutir temas de linguística com a gente, e aí é um evento legal que acontece concomitantemente ao CEPLA. E aí, a gente também tem esse terceiro evento, que estamos organizando pela primeira vez esse ano, que é o evento de abertura das atividades do Programa de Pós-Graduação em Linguística, o Aberling, cuja intenção principal é fazer a abertura dos eventos, a abertura dos trabalhos anuais do nosso programa. Então, a gente está hoje fazendo esse evento de abertura com temas que são de áreas correlatas afins as nossas não necessariamente linguísticas. Então, vocês vão ver que a gente teve uma palestra agora um pouquinho sobre plágio e honestidade acadêmica. Daqui a pouquinho a gente tem uma oficina sobre artigos científicos com a professora Juliana Marins lá do Departamento de Vernáculas. E amanhã a gente vai falar do Espaço Alexandria e de Saúde Mental. Então, vocês veem que são temas que não são da área de linguística, mas são temas que são interessantes para a nossa formação de maneira geral. E aí, nós também temos outros eventos dos quais cuidamos, um deles é o On Linguistics, que é focado em internacionalização do nosso programa. Então, se vocês olharem lá o nosso canal do YouTube, a gente teve uma série de palestras no ano passado com professores estrangeiros que foram convidados, ou professores brasileiros que estão com atuação em universidades estrangeiras nesse momento. E aí, a nossa ideia com isso é promover a internacionalização do nosso programa também, uma das ferramentas de internacionalização do nosso programa. E aí, a gente também tem um evento, mais um evento agora em desenvolvimento, que é o evento de lançamento de livros do PPG Linguística, que é um evento que a gente está estudando a melhor maneira de fazê-lo. E aí, estamos estudando como colocar esse evento para frente, mas é alguma coisa que a gente já tem no nosso horizonte para ainda esse ano. Então, esses são os eventos que a gente tem por enquanto. Ainda estamos trabalhando com outras ideias. O Leonardo deu um spoilerzinho agora há pouco da oportunidade de apresentação de trabalhos em inglês, e aí a gente tem essa parceria também, a gente está trabalhando em conjunto para conseguir desenvolver mais esse evento. E caso tenha algum aluno do programa assistindo a gente agora que queira fazer parte da nossa comissão, existem duas formas. A primeira é mandar um e-mail para a gente, eventosppglinguística arroba letras ponto frj ponto br, esse e-mail que aparece aí na tela, que daí vocês podem mostrar esse interesse em fazer parte da nossa comissão de eventos, vir organizar eventos com a gente, estar por dentro aqui do que acontece em termos dos nossos eventos. O único pré-requisito nesse momento é ser aluno do programa, seja de mestrado ou de doutorado. E a segunda forma é a chamada. Nós vamos fazer ainda essa semana uma chamada geral para todos os alunos do programa. Então, se você não conseguir enviar um e-mail para a gente manifestando o seu interesse, você pode responder ao e-mail que nós vamos mandar ainda essa semana chamando, fazendo o convite os colegas para que participem da oficina conosco, da oficina não, desculpa, para que participem da comissão conosco. Oficina é o que vai começar daqui a pouquinho, às quatro e meia, lá com a professora Juliana Marim de artigos científicos. Então, era isso que eu tinha para falar. A gente está de braços abertos para poder receber todos aqueles que queiram trabalhar conosco, que queiram trabalhar conosco nas comissões, tanto na revista, tem vaga aberta, tem a comissão de inglês que vai fazer a sondagem para alunos que queiram participar das atividades da comissão e também para quem quiser participar da comissão de eventos. Estamos aí de braços abertos recebendo os colegas que quiserem participar conosco. Porque tem CEPLA, tem EAL, tem bastante coisa ainda para a gente organizar esse ano. Daí eu acho que é isso, Júlia. Beleza, muito obrigada, Wellington. Vou adicionar aqui o Léo e o Ademir e vamos abrir para dúvidas, questões do pessoal que está acompanhando com a gente a palestra. Então, se vocês querem. O Ademir, eu não estou conseguindo colocar, ele não está... Eu acho que ele deixou... Enquanto isso, pessoal, vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat, tá? Fiquem à vontade. O Wellington falou que a comissão de eventos é aberta tanto para mestrandos quanto para doutorandos e as outras também são, não é isso? Isso. É, Daniela, Léo. Isso. Beleza. Sim, eu posso apresentar um detalhe. Na nossa equipe, a gente pensou numa forma de familiarizar mais os alunos com a revista e a gente está também propondo, a gente vai dizer isso melhor na chamada, a gente está propondo que alguns alunos, independente de estar mesmo na comissão, na equipe, na equipe editorial, mas que alguns alunos possam já ir se familiarizando e já entrando em atividade com a gente, fazendo revisões, conhecendo através de revisões, também se estiverem interessados na parte de diagramação, quando a gente estiver nessa etapa, podem também participar e com isso eles vão conhecendo o processo editorial e mais para frente podem integrar a equipe já com essas experiências. É realmente uma ótima oportunidade de ir praticando, né? É uma parte bem importante e presente na vida de um acadêmico. A gente tem uma pergunta aqui que, na verdade, é sobre um dos eventos que a nossa comissão organiza, que é a Verônica perguntou quando vai ser o século desse ano. A gente não sabe ainda, né? Exatamente. Exatamente isso, Júlia. A gente não tem ainda uma data definida do CEPLA, mas muito provavelmente ele deve seguir o mesmo que as últimas duas edições já seguiram, que é ali a última semana letiva do ano, né? Para a gente encerrar o ano, deve, ali, a partir de 15 de dezembro, a gente deve ter uma data mais ou menos circulando por ali, né? Mas a gente vai tentar avisar o mais rápido possível definir essa data e já começar a trabalhar na organização desses eventos, tanto do CEPLA quanto da EAL, né? Que acontecem pertinho ali um do outro. E se vocês tiverem alguma demanda, assim, de minicurso para a EAL, podem ir mandando para a gente, né? Ideias, a gente sempre agradece, assim, que a gente... Isso é uma coisa bastante importante, né? Que geralmente antes do... Assim que a gente anuncia a data, ou até mesmo antes de anunciar a data, a gente geralmente faz essa sondagem, né? De quais são os interesses por minicursos, palestras que os nossos alunos têm para a gente conseguir fazer aquele mapeamento e ver quais são os assuntos que estão sendo pedidos pelos alunos, né? Então, a gente geralmente... A gente deve mandar esse mesmo formulário novamente, e aí pedir para que as pessoas preencham esse formulário para que a gente possa saber o que os nossos alunos estão pensando em relação aos interesses. Obrigada, Wellington. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? Acho que não. É, acho que é isso, então. Queria, então, mais uma vez agradecer ao Léo, Wellington e ao Ademir e às nossas duas intérpretes, a Graciele e a Gisele. E agradecer a todos vocês pela presença. Daqui a cinco minutinhos começa a nossa oficina de escrita de artigos científicos com a professora Juliana Maris. Daqui a cinco, não. Daqui a vinte. Às quatro e meia que começa. Desculpa, daqui a vinte minutos. É isso. É isso, então, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.